Nesse domingo celebramos a vocação dos cristãos leigos e leigas de modo especial os catequistas Quantas catequistas em nossas paróquias, em nossas comunidades Cristãos leigos e leigas, na sua gratuidade, no seu amor, no seu carisma De anunciar, apresentar para as crianças, adolescentes, jovens e quantos adultos Jesus Cristo Ah, quanto eu gostaria de estar aí junto a vocês catequistas De dar um abraço, um acolhimento Para que vocês entendam a importância da missão de vocês na vida de uma comunidade Eu sei que também muitos de vocês estão ansiosos daquela proximidade junto com seus catequizandos Para poder anunciar Jesus Cristo Mostrar o caminho por onde caminha a igreja, a espiritualidade, a doutrina, os ensinamentos Mas podemos fazer isso por enquanto através dos meios de comunicação Os nossos encontros online é uma novidade É uma maneira de nós nos educarmos também e participar Não fique ninguém ausente da formação Esforce-se Sejam criativos Aliás, eu sempre tenho percebido na minha vida de padre, agora como bispo Que os catequistas são muito criativos Utilizem essa criatividade que é o dom de Deus Porque o Espírito Santo ilumina você catequista Porque vocês dão esse serviço de vocês para Deus, para o pai Para que o filho seja conhecido Seja a revelação do rosto do pai pela força do Espírito Santo O Espírito Santo está em vocês catequistas Por isso, nesse dia dos catequistas Sinto o meu abraço, o meu apoio, o meu estímulo A minha bênção, a bênção que peço por Deus Pai, Filho, Espírito Santo Desça sobre vocês E permaneça para sempre O Espírito Santo